Fala meus amigos, tudo jóia? Pessoal, faz um tempo que eu sumi aí do canal, pessoal, mas logo mais vai estar vindo mais vídeo aí É... eu até peço desculpas a vocês, pessoal, que devido a correria aí o trabalho, a gente acaba se complicando E eu desanimei um pouquinho de fazer vídeos Mas logo mais vai estar vindo mais vídeos aí pra vocês, pessoal E logo mais eu vou estar postando vídeo sobre isso daqui, pessoal É... como melhorar a arrancada e a velocidade final E o vídeo que eu vou estar mostrando, pessoal, vai ser como otimizar os roletes aí, ó Pra estar fazendo isso daqui, ó Aqui, no caso, eu usei a furadeira e uma broca, ó, pra estar deixando eles mais leves, né Então o que é que eu fiz, ó, eu coloquei eles na morsa aqui Desgastei esse lado, um pouquinho E esse daqui, eu não dei um acabamento muito bom, não, que é só pra fazer teste mesmo Mas pra vocês verem, por exemplo, esses roletes brancos aqui que eu tenho Eles são o original da marca GP E... olha o peso que eles são Aqui tá calibrado em gramas, em gramatura Cada rolete tem 11,3 gramas Então aqui o que é que eu fiz, eu deixei muito mais leve pra estar melhorando a arrancada Cada rolete desse, ó Eu tirei essa base de metal daqui de dentro Desgastei com a broca, com essa broca aqui, né Na verdade foram com duas brocas Uma um pouco mais fina, a outra um pouco mais grossa Pra poder chegar nessa medida aqui do centro, né E... Aqui ela fica assim, por exemplo, o rolete original 11,3 gramas Aqui o 11,2 gramas E cada rolete desse que eu deixei mais leve Eu deixei eles com 7,5 gramas Os três Então o que que isso vai fazer? Deixando eles mais leves aqui no centro, ó Vai melhorar a arrancada muito, pessoal Muito mesmo, ó Aqui cada um tá calibrado com 7,5 gramas, ó 7,5 gramas 7,5 gramas E o terceiro 7,5 gramas Aí como que eu faço, pessoal? Aqui, ó Por exemplo, ó Fiz o seguinte, eu desencaixei A base... É... Eu desencaixei essa base de metal daqui Daqui de dentro dessas capinhas aqui Aí eu coloquei ele na morsa Desgastei com a furadeira Aí depois eu vou tá fazendo o seguinte Eu coloco na morsa aqui de volta Pra tá... Pra tá encaixando essa base de metal aqui dentro Eu coloco assim Aí eu vou apertando a morsa Aí ele entra lá dentro e fica tudo certinho Logo mais eu vou tá explicando pra vocês aí como que faz Mas basicamente Basicamente seria só... Seria... Só isso mesmo Tá encaixando aqui dentro Assim E depois tá... Tá apertando aqui dentro, ó É isso aí, pessoal Obrigado aí por acompanhar o canal aí Logo mais vai tá vindo mais vídeos aí a respeito disso daí A gente tá deixando as... As guerreiras aqui mais forte, né? Então é isso aí, pessoal Um abração aí e até mais Tchau Tchau Tchau